Oi! Bom, então... Bom dia, gente! Adivinha onde eu estou? Fazendo o quê? A gente veio aqui no shopping pra ir na Telenautista e comprar as últimas coisinhas que estavam faltando. Foi revelar umas fotos pra colocar uns batera hidrato. E a gente tá dando uma volta aqui no shopping enquanto as fotos estão prontas. A Rainy veio escolher um look pro encontrinho. Hoje não. A gente tá dando uma volta aqui. Hoje eu quero conhecer mais uma casa de material de produção. Telha Norte. De comprinhas. Então é isso. Olha a pessoa em contradição. Hoje não. Estamos na Rainy e olha o que ela tá fazendo. Pegando roupa. Acabei de falar que ela ia fazer isso e ela falou que não. E onde estamos? Nas compras. Ela tá esperando o look para o encontrinho. Beijo! E aí? E aí? Uhul! Viemos papar. Gente, tá muito calor e a Tuditoka arranha de blusa de lana. E a gente sempre arra a roupa. Ahn... A gente vê como é que no Hagatsu. Pedimos uma saladinha. Say hello. Oi. Gostou do... Gente, adivinha o que eu tô fazendo? Agora estou comendo. Eu não saco vazio e não parei muito. A Rainy se jogou nas compras hoje? Depois ela vai gravar. Você não se jogou nas compras, não? Me joguei. Só que depois eu fico assim, ai meu Deus, e agora? Então a gente vai papar. Oi. Bom, esse final de semana tem mais vlog. A Lili tá aqui comigo. A gente veio aqui pra ver... Pra pegar as pulseiras de hoje. Hoje é Gustavo Lima e você. Não, mentira. Só Gustavo Lima. O pessoal tá montando palco aqui, ó. Olha, minha gente, estamos no meio da arena. Sim. Vamos fazer montaria. E isso aqui eu rodei vazio. Durante o dia. E a gente vai ver se a gente pega as pulseiras aqui e... Bom, e provavelmente eu volto só mais tarde. Que vai ter churras hoje. Pra fazer um esquentinho e depois... Gustavão. Manda beijo pro povo. Beijo. O garro manda o cabelito. Dicas de cabelo. Amigo, o que que você tá usando? Fumada. Idiota. Qual? Cadê? Cadê? Quera... Quer. E a lija tá pronta. E a gente tá aqui fazendo o esquenta... Opa. Peraí. Tinha aparecendo o espelho. E a gente tá aqui fazendo o esquentinha antes de ir para o rodeio. Partiu já já. 3 Peraí a senhora. Chega você. Vamos pela senhora. Tá tu!! Do time tá lá. Fimá. 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 Me fará. Fimá. Oeeeee. E aí eu mostro pra vocês como é que funciona. Em Budas Artes, pra quem não sabe, fica a uns 30km de São Paulo. É Grande São Paulo e todo domingo tem a feira aqui. E tem, tipo, tudo quanto é coisa de arte, pintura, enfim, tudo ligado à arte tem. É super legal. E é isso. Então, a gente vai almoçar agora. Dobrinhas! A gente vai almoçar agora e depois a gente... Eu volto e mostro mais pra vocês. A gente tá na parte de baixo, que é mais parte de plantas. Vou mostrar um pouquinho aí. Olha os espelhos iguais dos do meu quarto, gente. Um pouco mais caro do que eu paguei, mas, tipo, mais fácil de achar, perto de São Paulo. Você tem dourado, Lu, a opção não tem. Não, mas é parecido. Tipo, o povo vira e mexe perguntam onde eu comprei. Tá na fase de 20 reais cada um aqui. É nessa loja de porcelana que eu mostrei a fachada aí pra vocês. Você vai comer? E o que que você vai comer? Pastel. De? De mesmo? O que que eu pedi mesmo? Gente, isso é uma pessoa viruta. Pizza? De pizza. Primeiro, né? Depois eu quero um de queijo, depois eu quero um de palmito. Oxi! Eu pedi um de palmito e um de frango com queijo. Alguém quer um milkshake? Que tal? Milkshake de frutas. É, vem lá da Arábia. Chegou o pastelzinho, minha gente. Tá bom. Comeu. Eu pedi um de palmito e um de palmito, minha gente. Eu pedi um de palmito e 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 um de palmito. Tchau, tchau.